Fala galera do YouTube, eu quero agradecer a todos que estão inscrevendo-se aí no canal, deixando aquele like, comentando, muito obrigado. E você que ainda não comentou, tem sua dúvida, fica à vontade, vai lá aí nos comentários aí e pergunta pra gente estar respondendo pra vocês o mais breve possível. Inscreva-se no canal, se não é inscrito, deixa aquele joinha. Ah, e não esquece de ativar o sino aí pra você receber sempre as nossas notificações. Eu tô aqui no painel da Livecast e hoje eu vou gerenciar aqui uma playlist, vou criar uma playlist e vou colocar para rodar. Você que recebeu o painel agora aí, vai colocar sua rádio no ar ainda, então vamos lá. Você vem aqui em função, funções do Streaming, funções do Streaming e vem aqui gerenciar a playlist. Isso, é, depois que vocês enviarem as músicas, né, pelo FTP, depois que vocês enviarem as músicas, vai aparecer todas aqui, as pastas, né, que vocês enviaram. E aqui embaixo, provavelmente, não vai aparecer nenhuma. No meu caso aqui, apareceu uma, mas eu vou deletar. E vou criar uma aqui. A de vocês vai aparecer assim, ó. Vai aparecer assim, tá? Então vocês vêm aqui no botão. Nova playlist. Só gospel. O nome da minha, se dá o nome da sua. Dou um ok. Ela já apareceu aqui. Dou um clique nela. Vou na pasta que eu quero pegar as canções, aqui no gospel. Tem que esperar carregar aí, hein, pessoal. Ok. Carregou. Tá aqui todas as canções. Vocês podem adicionar uma a uma, clicando na que você quer, ó. Já tá aparecendo aqui embaixo. Tá, ó. Só que eu não quero. Eu prefiro fazer o seguinte. Prefiro adicionar todas de uma vez. Adicionar tudo. Adicionei. Aí aqui eu misturo as canções. Dou uma misturada. Vocês também podem misturar. Se vocês montaram a programação aí, escolheram lá as músicas que vocês quiseram. Como eu mostrei aí. Vocês também podem misturar elas, tá? Então, dá uma misturada aqui. Pronto. Agora vamos adicionar aqui, as vinhetas primeiro. Vem aqui em vinhetas. Vem aqui nesse ícone aqui, ó. Cadastrar vinhetas. Já apareceu o nome. No caso aqui eu vou adicionar... Informe depois de quantas músicas da playlist ficará as vinhetas. No caso aqui, duas. Informe quantas vinhetas será adicionada. Uma. Vamos esperar carregar. Pronto. Apareceu aí, né? Agora eu vou aqui nos comerciais. Nas chamadas, né? Comerciais aqui mesmo. Então, ó. Tem um botão aqui, ó. Cadastrar comerciais. Nesse caso aqui, vou adicionar os comerciais a cada sete. Executar 3. Dá um ok e vamos esperar carregar. Ok. Agora, vamos adicionar a chamada extra. Que eu adicionei. É... Clica aqui, ó. Cadastrar comercial também. Vem aqui. Nesse caso aqui, vou adicionar a cada cinco. Uma. Vamos aguardar. Pronto. Agora, eu vou adicionar a hora certa. Eu vou escolher essa roxinha aqui. Hora certa feminina, né? Vou executar a cada dez. Tá. A cada dez arquivos, a hora certa aparecer. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. A hora certa. Já adicionou. Depois disso, só apertar o botão salvar. Pronto. Pronto. E assim, criei a playlist. Agora, eu vou voltar na página inicial. Que eu vou colocar pra rodar. É... No caso aqui, o streaming tá ligado, né? Se o seu tiver desligado, você vai ter que ligar aqui no botão. Você vem aqui, ó. Ligar a rádio. Aí você liga. Eu vou apertar, mas vai dizer que tá ligado, ó. O streaming já está ligado. Ok. Vou fechar aqui no X. Vou reiniciar, então. Vou reiniciar aqui. Atualizar. Pronto. O seu... O seu... Você ligou o seu, né? Se não aparecer o diálogo aí, perguntando se você quer ligar o Auto DJ. Se não aparecer, você só vem aqui no botão. Ligar Auto DJ. E seleciona a playlist. Você quem marca aqui da de sua maneira. No meu caso aqui vai seguir a ordem que tá. Aqui é o fade, né? Se você quer que a música, quando tiver faltando dois segundos, ela pule pra outra, pode ser. Mas isso aqui também vai valer pra comerciais e vinhetas. Então eu prefiro deixar até o final mesmo. Os KBPS vai de acordo com o seu plano e o seu gosto. Vou deixar aqui em 64 mesmo. Ligar Auto DJ. Pronto. Depois ligado. Atualizar. E já tá aqui o status. Ó. Status do streaming. Auto DJ. Então já está sendo executado. Tá bom? Eu só vou atualizar aqui pra ver se realmente tá tocando. Atualizei aqui. Apertar o play. Tá tocando. Só não vai sair aí pra vocês porque eu programei aqui só pra pegar o microfone do meu... Só programei aqui a gravação do vídeo pra pegar o meu microfone. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Se for útil pra vocês aí, dá aquele joinha, aquele like. Se não é inscrito, inscreva-se e ativa o sino pra você receber as nossas notificações no seu e-mail. Sempre que a gente publicar novidade é aqui. Ok? Se tem dúvidas, pode deixar seu comentário. Links da nossa loja aí na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.